O que é isso? O que é isso? Cuidado, batedores na linha do morro. Vamos fazer isso na surdina, Mason. É, você é que manda bem na surdina. Ei, eu sou um cara complicado. Boa, continua indo. Você pega um, eu pego outro. Boa, baixa. Merda, isso parece arriscado. Mas é bom o suficiente pros vermelhos? Melhor você ir na frente. Vai! Espero que isso aguente. Meu facinho. O velho prédio da Satcom. Parece que tá segurando por um fio. Vamos continuar indo. Boa, baixa. Tá vendo mais? Atirador na batida. Bom tiro! Porra, olha pra esse lugar. Porra, olha pra esse lugar. Não é assim que ele lembra. Ah, flecha de besta. Parece que o homem só se divertiu aqui. Não é assim que ele lembra. Ainda bem que eu não tenho medo de alcura. Estão preparando o mainframe pra extração com um guindaste. Os papores da engenharia soviética. Ainda bem que eu não tenho medo de alcura. Não tem que tentar um parque de galer. 2 Segu cardio! с Estou em um lugar! Estou em um espaço! Abreu! 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 Vamos lá, tudo que ataca! Luz na conta, pode pegar! Vou bater! Merda! Me cobre! Aquele é o bunker. A gente tá chegando perto da sala do menino. A gente vai cruzar com esse cabo. Aqueles vermelhos perto do heliporto têm equipamento de boa. Melhor derrubar eles logo. Eu fui primeiro da última vez. Por que mudar agora? Tanto faz. Maison, qual é a sua situação? Perdi a merda da minha arma. Você vai primeiro, da próxima vez. Tô vendo um túnel aqui embaixo. Você vai ter que encontrar outro caminho pra entrar. Entendido. Puts! Ótimo. Porra, tá frio aqui. Porra, tá frio aqui. Tá frio aqui. Tá frio aqui. Tá frio aqui. Tô vendo ó, tá frio aqui embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Home. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso daqui? Não precisa de um atleta! Maison, está me ouvindo? Maison, está me ouvindo? É, estou te ouvindo. Você deve estar perto. Por aqui! Curta o multo que você fez. Estou surpreso que a União Soviética inteira não está atrás da gente. Você tem esse culpado. É para isso que eu sou pago. Aqui, chefe. Maison, vai para a mira. Achou algum canteiro de obras? Ali. O que é aquilo? Bingo. Aquele guindaste bate com o canteiro marcado nesse mapa. Deve ser isso. O que é isso? Você encontrou um game frame? Tem um guindaste no lado oeste da base. Prepara o gancho. Desculpa, o meu... o meu gancho? Desculpa, não tocando. Desculpa, não tocando. Não tocando o gancho. Desculpa! 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 O que é isso? 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 A gente tá limpo, Dmitry! Leve a gente pra casa! O que é isso? É o general da KGB? Por que o Percy só não pegou os nomes? Eu não sei. Talvez ele esteja operando sem autorização. Vou falar pro Edler. Mas a gente vai fazer isso do jeito certo. Ou é isso ou nada.